Olá, sou a professora Lucília Lopes e estou aqui para te provocar uma reflexão que pode acontecer a partir de uma frase, de um texto, de um livro, quem sabe, de uma música, de um filme ou até mesmo uma simples citação, um pensamento. Afinal, ninguém é igual a você e esse é o seu poder. É muito comum, quando somos crianças, criar uma ilusão de que bom mesmo é ser igual a fulano ou a beltrano. Mas depois que criamos uma consciência maior a respeito da vida e de tudo o que há à nossa volta, é quase um lugar comum e ficando mais solitário, pouco revoltado. Parece até que não nos encaixamos em nada do que conhecemos. A famosa fase da aborrecência. Já ouviu esse termo horroroso por aí? A fase da adolescência não tem nada de ruim, nem de chato. Na verdade, todas as fases podem fazer parte de uma busca de si mesmo, de um exercício que nos faz parar para se observar no mundo e para observar o mundo que nos rodeia também. E não tem nada de errado nisso não, viu? É, inclusive, muito saudável observar outras culturas, outras maneiras de se viver e de se colocar no mundo. É entender que tudo faz parte de um todo. e que coabitar o mesmo espaço e tempo requer um pouco de consciência, um pouco da sua consciência e da consciência coletiva. E muito de respeito coletivo e a si próprio. Eu separei um trecho de uma poesia do poeta que vocês já conhecem, Braulio Bessa. Essa poesia se chama Diversidade. Presta atenção nesses versos do poeta. Vem comigo. Seja amor. Seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. O diferente e o igual, talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro. Estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre. Estranho é ser elitista. O índio não é estranho. Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Meu corpo não é estranho. Estranha é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação que acusa, inclusive, quem não tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada. pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. É difícil de acreditar que em pleno século XXI ainda se estranha quem é diferente da nossa própria imagem. Pior ainda que isso, da imagem que projetamos como perfeita. Pior ainda da imagem que projetaram como perfeição para nós. Que, na verdade, é muitas vezes uma escravidão inalcançável que só favorece alguns poucos interesses ou interessados. Tem nada de humano nem nada de real nisso. Lembra quando, ainda pequenos, escolhemos os nossos super-heróis ou os nossos personagens preferidos e buscamos ali neles características, referências que gostaríamos de possuir também? Lembra dessa fase? Já imaginou se todos os personagens tivessem as mesmas características, os mesmos poderes e, pior, a mesma imagem? Que chato que seria, né? Um só poder, um só tipo de cabelo, uma só cor, um só formato, um único jeito de existir, tudo igualzinho para todo mundo. Qual a graça disso? Vamos considerar essa situação aí que eu propus sem ser com pessoas. Se fossem, por exemplo, frutas. Um só tipo de fruta com um só sabor, com um único formato, sem nenhuma variação. Comer todos os dias o mesmo tipo de fruta. sem mais madura, nem mais verde, nem maior, nem menor, nenhuma variação. Tudo sempre igualzinho. pior ainda seria fazer esse exercício de hipóteses com um só tipo de música. Já pensou nisso? Existir um único ritmo? Músicas com a mesma mensagem, o mesmo estilo, o mesmo ritmo. ouvir todos os dias, em qualquer situação, o mesmo tipo de música. Chato, né? Dá nem para imaginar isso não, né? Por que que com pessoas tentamos colocar tudo numa forma? Como se fosse uma massa de bolo que vai sair igualzinho aí, sem diferença nenhuma, sem nenhum tipo de alteração em formato? Bom mesmo é a mistura. Bom mesmo é observar o que nos falta. Bom mesmo é aprender com o que não temos, com o que não somos. E ensinar com o que o outro não possui também. Ser referência de alguma coisa. Se até suco fica bom misturado, por que querer separar tipo de gente? Só alguém muito sem noção, muito sem criatividade, para acreditar que o que reconhecemos em nós basta para o mundo inteiro. E assim tem que ser. Somos parte de um todo. Somos parte de um mesmo mundo que é plural. que existe para somar, que existe para misturar e ser diverso. Tudo igual é uma limitação que não cabe nem à fruta, nem à música que dirá a ser humano. Conhecer o outro em sua diversidade e principalmente na diferença é ampliar o aprendizado, é derrubar fronteiras de autoconhecimento e assim transpor preconceitos. Afinal, mais do mesmo é para quem não valoriza o aprendizado e isso em nada se parece com a vida, com o que é natural aos seres vivos e ao ser humano. enquanto você reflete a respeito dessas questões, que tal não ser igual a todo mundo e exercitar a sua criatividade do dia? Vamos tentar? Vem comigo ver como é que eu comecei esse letrinha aqui, como é que eu cheguei nesse resultado. Olha aí como é que eu fiz. o que eu fiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazendo uma referência ao sistema Pantone de cores, utilizado aí em diversos programas digitais, é como se ela tivesse criado um Pantone humano. Observe aí como a artista apresentou essa obra de arte. Beijo a você. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. O manai é um trabalho fotográfico em andamento da artista Angélica Daz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. singularidade e, portanto, sua diversidade. O fundo de cada retrato é matizado com um tom de cor idêntico a uma amostra de 11 por 11 pixels, tirada do nariz do sujeito e emparelhada com a palete industrial Pantone, o que em sua neutralidade põe em questão as contradições e estereótipos relacionados com a questão racial. Mais do que apenas rostos e cores no projeto, há quase 4 mil voluntários com retratos feitos em 20 países diferentes e 36 cidades diferentes ao redor do mundo, graças ao apoio de instituições culturais, sujeitos políticos, organizações governamentais e organizações não governamentais. Obrigado. Obrigado.